Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai pra mais um vídeo de comprinhas, eu comprei lá na Havan, tá? Aqui ó, tem um guardanapo, que eu comprei esse aqui, é Coffee Time, hora do café. Paguei R$4,00 nele, olha que amor, que bonitinho, ó, tá? R$4,00, esse aqui eu paguei R$3,00, que eu já tinha mostrado parecido pra vocês, esse é a laranjinha. Comprei outro, esse aqui também foi R$13,00, um azul, ó. E comprei esse outro aqui, o vermelhinho, ó. Tá? Daí aqui comprei pra mesinha posta, jogo americano, ele tem R$35,00 por R$45,00, é da Havan mesmo, eu achei lindo ele. Ó, paguei R$15,00 em cada um. Ó, tem dois. Ó, ele é assim. Eu não sei dizer que material é esse. Eu vou ver se eu acho aqui, mas ele fica lindo, 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 com prato branco. Deixa eu ver se eu não acho aqui. Vamos ver. É, ele não, de composição, é, policloreto de vinila e 30% poliéster. E é bom que ele tu passa um paninho e ele já limpa, sabe? Tá bem gostosinho. Bem bonito mesmo. Como eu não tenho nenhum, eu resolvi investir nesse daqui, né? Combina bastante pra qualquer ocasião, né? Dá pra usar no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Namorados. No que for. E por último, eu comprei esse refratário aqui, a assadeira retangular de vidro. A capacidade dela é 13,200 litros. E se eu não me engano, eu não vou saber falar o valor agora, mas foi uns R$35,00, R$36,00. Ela tava numa promoção. Ela é da marca Libere. Libere, aliás. Tá? E ela dá pra micro-ondas, na lava-louças, pro forno e pro freezer. Ela é retangular, né? Ó, e ela é super pesada também. Bem grandona, bem pesada. Ó. Tá bom, gente? Então, essas foram as comprinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.